Olá pessoal tudo bom tô chegando aí com mais novidade para vocês e dessa vez eu vou atender um pedido deixado lá nos comentários que me pediram para eu trazer aqui enfeites de árvore de Natal então hoje eu tô trazendo esses enfeites é que vocês estão vendo de árvores de Natal gente olha que lindo que ficou eu fiz aqui o anjinho eu vou ensinar vocês a fazer esse branquinho aqui mas você pode aí brincar com as cores né olha só como eu fiz tá e fiz também aqui a bailarina que eu vou ensinar para vocês é essa aqui mas você pode também ó fazer desse tipo aqui essa aqui foi feita com tule essa aqui eu fiz com aliás essa daqui foi feita com a organza e essa aqui eu fiz com tule tá mas é feito da mesma forma e também vou ensinar para vocês uma nova forma de vocês fazerem aqui o duende gente ficou muito fofo esses enfeites né então se você já gostou desse vídeo já corre lá já dá o like nesse vídeo já compartilha com seus amigos né e também já deixa um comentário legal porque eu amo ler os comentários de vocês e coloca também uma sugestão porque na medida do possível vou estar trazendo aqui para vocês e agora vem comigo aprender eu vou precisar aqui de um círculo com 6 centímetros de diâmetro de diâmetro tá esse tecido que eu tô utilizando é uma malha cardápia vou fazer aqui um alinhava aqui ao redor dele todinho vou colocar enchimento e fechar bom então ficou assim desse jeito uma bolinha então agora eu vou fazer aqui o corpo para fazer o corpo eu vou só precisar aqui de um pedaço de tecido na medida de cinco por seis aí ó vou dobrar no meio aqui ó é sexta então é aqui que eu vou dobrar vou dobrar aqui no meio e vou costurar bem aqui olha a gente já costurei agora eu vou fazer aqui ó vou fechar aqui fazendo tipo um fuxico e pronto aí agora eu vou virar vou colocar vou fazer aqui um pouco de enchimento e aí eu vou fechar aqui pronto tá olha então o corpo ficou assim vou precisar também aqui de um círculo esse círculo aqui é para saia tá gente então ele vai ter 14 cm de diâmetro e vou fazer aqui também o alinhava aqui ó o chico né e pronto gente ó desse jeito bom então agora eu vou fazer aqui a pena para fazer a perna vou precisar aqui do cordão de algodão com 15 cm e vou precisar aqui também esse tecido que eu tô utilizando aqui gente é uma malha tá mas vocês podem estar usando também no tecido então vou cortar aqui na medida de 15 tá 15 e a largura aqui vai ser três centímetros então vai ser 15 por três aí ó vou pegar e vou colar aqui e vou encapar essa essa meia essa essa perna tá esse aqui gente até cortei um pouquinho a mais porque depois eu vou acertar cortando a pontinha tá mas a medida 15 por três mesmo e eu gosto sempre de tá cortando a mais e aí depois eu acerto então agora ó que eu vou fazer eu vou enrolar passar cola aqui e aí eu vou enrolando pronto ó aí eu vou tirar aqui as pontinhas acertar pronto aí então ficou assim a perna aí ó eu já tô aqui também e esses dois pedacinhos aqui de tecido esse tecido que eu tô utilizando aqui é o oxi que eu preciso de falar para vocês ó oxi ford o vermelho também é um oxi ford tá isso aqui vai ser o sapato do doente tá da doente então a medida desse sapato ela vai ter dois por cinco bom então eu vou colar e eu vou colar aqui embaixo e olha gente tá já tá pronto ficou desse jeito agora a gente vai começar a montar tá a deixou é isso aqui gente é a é o gorro dela o gorrinho dela tá deixa eu só queimar aqui eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz eu peguei aqui um quadrado esse quadrado ele vai ter aqui e aí eu vou dobrar ele assim ó dobra uma vez dobra outra vez ó certinho tá e aí eu vou dobrar mais uma vez olha ajeita tá aí ó eu vou pegar a tesoura eu vou cortar mais ou menos daqui ó procura fazer bem bicudinho tá esse essa ponta olha um bico bem bem compridinho olha aí vai cortando até aqui ó olha aí ficou assim né como esse tecido aqui ele é um oxifor eu vou queimar aqui para não desfiar gente se ficar difícil para vocês eu vou deixar lá no meu blog o molde dessa desse desse dessa gola aqui lá tá pra vocês eu faço e desenho é só vocês riscar e recortar tá mas é fácil de fazer olha tá então ficou desse jeito aqui ó gente então agora eu vou começar a montagem tá ó vou pegar a perna vou dobrar aqui no meio aí aí eu vou colar aqui no meio no meio da saia passar cola aqui e colar aqui ó aí ó vou passar cola aqui na frente ó aqui tá na frente e atrás aí você dobra aí ó você vai pegar aqui ó vai baixar tudinho aqui e passa cola aqui ó e passa cola aqui nessa parte aqui ó rodeando aqui e no meio um pouquinho também e aí presta atenção gente para para costura ficar para parte de trás tá e aí e pronto ó aí gente para fazer o acabamento dessa parte eu tô aqui com esse fio aqui ó e eu vou colar aqui aí isso aqui gente você coloca tá aí o o o o que você quiser tá o enfeite que você quiser você pode estar colocando aqui e pronto gente ó tá aí agora eu vou pegar aqui o braço braço ele vai ter 14 cm acha que o meio e vou colar aqui no meio aqui ó agora eu vou pegar aqui a gola e colar aqui ó gente é muito fácil de fazer essa duende muito fácil mesmo e fica um enfeite bem bonito lá para sua árvore de natal ou para você tá pendurando em algum lugar olha gente ó tá aí agora é só colar aqui a cabeça aí e aí gente ó já tô aqui com o cabelinho cabelinho gente ó peguei enrolei aqui na quatro dedos tá rolei mais ou menos uns dez mais dez vezes e amarrei aqui no meio e aí eu vou colar e aí e aí e aí e aí e aí e isso aqui gente é o gorro dela tá e o gorro gente ele vai ter sete centímetros de diâmetro tá então ó que que eu vou fazer eu vou colar aqui começar colando aqui ó aqui embaixo aí ó segura aqui o cabelinho dela e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora, eu vou pegar aqui um lacinho, aí o gorro, gente, vocês enfeito aí do jeito que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar um lacinho aqui só pra ficar bonitinho. Aí, gente, ó, vou pegar aqui um fio dourado e vou... Ou você pode colocar aqui por trás, ó, tá? Eu vou colar ele bem aqui. Ou você cola, ou você dá um pontinho. Eu vou colar e vou dar uns pontinhos também, tá? Porque eu acho que fica mais seguro. Eu vou colar aqui. Aí, eu vou pegar aqui a agulha e vou dar uns pontinhos também. Pra não correr risco de descolar, né? Pronto, gente, ó. Pronto, gente, o rostinho tá pronto. Agora, ó, vou pegar aqui a cola glitter e vou colocar um brilhozinho aqui, que eu acho que vai ficar legal, né? Tem tudo a ver com o Natal. Pronto, gente. Olha só que linda que ficou, né? Então, a duendezinha tá pronta. Bom, gente, então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou tirar um gominho desse aqui, tá? Eu já tirei aqui. Ele vai ficar desse tamanho aqui, ó, com 3 centímetros, tá? Então, depois disso, eu vou cortar aqui um círculo. Esse círculo, ele vai ter 12 centímetros de diâmetro. Eu já passei aqui um alinhavo, tá? Ó, aí eu vou puxar aqui. Pronto, ó. Tá? Aí, ó, pra fazer aqui a golinha, eu tô aqui com um tecido. Isso aqui é uma organza que tem uns brilhos, tá, gente? Essa gola, ela vai ter 10 centímetros de diâmetro. Eu vou fazer aqui também um alinhavo. Pronto, gente, ó. Eu vou ajeitar aqui. Aí, ó, vou pegar o bracinho, 14 centímetros, e vou colar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, gente, ó. Aí, agora, a gente vai colocar a cabeça. A cabeça é do mesmo jeito que eu já fiz lá no Duende, tá? Seis centímetros de diâmetro e faz a bolinha. Aí, o cabelo, gente, já fiz aqui vários pompons, tá? E aí, é só colar. Pra fazer a asa, eu vou pegar aqui um círculo de tecido com nove centímetros de diâmetro. Eu vou dobrar aqui no meio, vou marcar aqui o meio também. E aqui, gente, eu vou fazer um franzidinho. Esse tecido que eu tô utilizando é um lurex, mas você pode usar aí qualquer outro tipo de tecido. E aqui, gente, eu vou pegar aqui. Gente, então tá pronto aqui o nosso anjinho. Depois, é só passar o blanche aqui no rostinho e pronto. O anjinho, ele ficou pronto. Então, agora, a gente vai fazer a bailarina. Bom, gente, então, eu vou começar aqui cortando o tecido. O tecido que eu tô utilizando é uma organza que tem esse brilho, tá? Mas você pode fazer com tule, tá? Com outro tipo de tecido. Então, primeiro, eu vou cortar aqui na medida de vinte e cinco por oito. Eu vou dobrar no meio aqui, ó, mas no lado certo, tá? O lado do direito fica pra fora. E vou fazer... Aqui um franzido. Gente, esse tecido, como ele desfia, eu vou queimar aqui essas laterais só pra ele não desfiar, tá? Como é um tecido também sintético, tá? Ele é fácil pra gente queimar e não desfiar. Bom, então, pronto. Vou separar essa parte aqui. Aí, agora, eu vou pegar aqui o corpo. O corpo vai ser cinco por seis. Vou dobrar no meio aqui e vou costurar. Se você quiser costurar mão, também não tem problema, pode. Mas eu vou costurar na máquina que é mais rápido. Pronto, gente, ó. Já costurei, tá? Agora, eu vou fazer aqui um franzido. Não vira ainda pro lado direito, tá, gente? Você vai fazer esse franzido aqui do lado esquerdo, do lado do avesso mesmo, tá? Olha, aqui, antes de eu fechar, eu vou pegar aqui a perna. A perna, eu tô usando aqui um algodão, um cordão de algodão cru. A medida dele é 14 centímetros, tá? Então, eu vou dobrar aqui no meio, ó, bem certinho no meio. Se você quiser, você corta, tá? Aí, ó, vou encaixar. Vou encaixar aqui. Vou puxar aqui a linha. Vira aqui, ó, essa aberturinha aqui. Antes de você puxar a linha, ó, coloca a aberturinha pro lado aqui da costura. Que é pra poder a costura ficar pra trás, tá? Ó, puxei aqui a linha. Quando você for fazer o arremate, você já vai prendendo aqui a perna, ó. Já prende a perna aí todinha. Pronto. Pronto. Aí, agora, eu vou puxar e virar. Olha. Aí, eu vou colocar enchimento. Pronto, gente. Agora, ó, eu vou fechar aqui. Olha, pronto. Você ajeita. Tá? Aí, gente, ó, essa, a saia, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou passar aqui pro outro lado aqui, ó. Já coloca pra cá a linha. E coloco o corpo aqui dentro, ó. Essa parte aqui da costura, você coloca pra cá, pra... Pra... Pro lado daqui da abertura aqui, tá? Coloca na posição certa aqui, ó. Quando você fizer o arremate, também já vai, já vai costurando no corpo. Só ajeita aqui, pra não ficar feia essa parte aqui, ó. Depois, se você quiser passar uma colinha... Né? Aí, você passa. Pronto. Aí, gente, ó, o que que eu vou fazer? Eu já vou costurando. Se você quiser, você cola, tá? Ou você costura. Eu vou costurar aqui, já prendendo. Todinha no corpo, tá? Já que eu já tô com a linha aqui mesmo... Então, deixa eu ir prendendo. Aí, se você quiser, você passa a cola. Pronto. Olha, gente. Olha só que lindo que tá ficando, né? Bom, então, agora... É... Eu vou pegar aqui o braço. E tô aqui com o enfeite, ó. Gente, essa boneca, essa bailarina, ela é muito fácil de fazer. Eu vou colar aqui o braço, ó. Vocês tão vendo que é super simples de fazer. Dá pra fazer várias. Você vai vender bastante pra enfeitar a árvore de Natal. Pronto. Aqui a mãozinha, se você quiser, ó. Você passa uma cola. Ou você pode colocar com... Com feio. Mas eu quero que fique delicada a mão dela, pequenininha. Não quero que fique uma mão grandona. Se você for colocar o feltro, aí a mão pode ficar grande. Ó. Aí vai fazendo assim. Só pra não desfiar, né? Aqui o cordão. Aí já dá um acabamento, ó. Olha. Tá? A cabeça, gente... Olha. A cabeça vai ser um círculo com cinco centímetros de diâmetro, tá? Esse tecido, como ele tem a elasticidade, tá? Você tem que ter cuidado. Se você for fazer com algodão cru, aí você tem que aumentar um pouquinho. Você coloca com seis centímetros. Porque também a cabeça dela, ela não é grande, tá? Eu vou fazer aqui um alinhavo, colocar enchimento. Aí, gente, vai ficar uma bolinha aqui, ó. Tá? Eu já tô com ela pronta aqui. Deixa eu colocar logo aqui o sapatinho dela também, ó. Isso aqui, gente, vai ser o sapatinho dela. É um pedaço de fita. Faz aqui também a mesma coisa que você fez lá na mão, tá? Pra ficar um pezinho delicado. Vê se tá do mesmo tamanho. Esse aqui tá um pouquinho maior. Pronto. Aí, agora você vai colar aqui a fita. Pronto, gente. Olha só. A sapatilha, né? A sapatilha dela. Aí, agora, vamos colar aqui a cabeça. Pronto. Agora, o cabelo, gente, eu tô usando aqui aquela lã de feltragem. Mas você pode usar qualquer tipo de lã. E o cabelo também é a critério de vocês, tá? O cabelo, eu vou fazer um coque. E 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 o cabelo, eu vou fazer um coque. Pronto, gente. Olha que linda que tá ficando a nossa bailarina, né? Eu vou passar um pouquinho de cola bem aqui só pra prender aqui essa parte. Então, agora só falta a gente passar aqui o... Fazer aqui o rostinho dela. E o rostinho dela eu vou fazer como eu sempre faço, eu vou pintar. Pronto, gente, tá pronta. Eu coloquei também aqui o enfeite, tá? Por cima aqui da costura pra fazer o acabamento. E ficou desse jeito aqui. Olha só que fofa que ficou essa bailarina, né? Então, gente, já tô aqui, ó, com os três enfeites pra você tá colocando lá na sua árvore de Natal. São enfeites fáceis de fazer, não tem dificuldade, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.